O povo chileno saiu às ruas para comemorar a vitória eleitoral do socialista Salvador Allende. O Chile elegia o primeiro socialista presidente da República da América Latina. Estas imagens, realizadas em 4 de setembro de 1970, revelam a alegria de um povo que desejava mudanças na América Latina, conduzidas por um socialista. Milhares de brasileiros, com suas vidas ameaçadas pela ditadura do general Médici, foram acolhidos de braços abertos pela generosidade do povo chileno. A presença do poeta Pablo Neruda selou a aliança entre comunistas e socialistas, que com os cristãos progressistas organizaram a unidade popular. posibilitando que um socialista assumisse a presidência da República. O povo de Júlia! 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 O que mais conviene a Chile, aos altos interesses nacionales, é que o povo seja o governo. E por isso venceremos o presidente do Júlia! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu moro, as mães a chiquinha, sapas, e aí Eu sigo, eu moro, se você sabe, se você A CIDADE NO BRASIL 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 Foi transferida desangue em consequência de morragem interna para o Doricode de São Paulo, onde sofreu novas culturas e finalmente foi assassinada com dois tiros ditos de misericórdia. Nós não conseguimos responsabilizar as instituições nem seus agentes e só nos restou fazer isso que estamos fazendo hoje, que fazemos sempre contar a verdadeira história da vida de Sônia Maria e de Sônia Anja. Música Orlando Morfim, joga em seguida de comunismo. Essa criança é hoje um rapaz e continua procurando seu pai. O guerreiro foi fazer. Joel Vasco Celso Santos, sua mãe e o barulho. Xana Barroso, estudante de cirurgia. Ana Maria Nascinovich, estudante de Belas Aces. Campeões na linha do bar. Estudante de segunda lista. Desapareceu aos 22 anos. Existia de fã velha. Enista. Poetista. Pintora e escultora. Esses fomos recentes e desaparecidos da ditadura militar. Suas famílias nos procuram. Quem lhes poderá apoiar esses crimes? O Partido Socialista do Releio incluiu no projeto de constituição a tortura como crime afiançável. Imprescritível. Sem direito a sursis ou amnistia. Tortura. Nunca mais. Meu nome é Maria de Luz da Silva Costa. Casada há 25 anos. Com o ex-cabo da marinha. Caçada em 64. E considerado morto. Eu sou a viúva. Aqui. Tenho a minha carteirinha de viúva. E exibe o nome dele. Aqui é o filho Costa. Falecido. E meus três filhos. Meu títulos de pensão. Não acho que eu sou o principalista da marinha. Dois caras. Falecido. E nem falta estar vivendo aqui ao meu lado. E cada vez que eu vou ao médico, eu tenho que exibir essa vergonha brasileira. Que é, diante do nome do meu marido, tem-se falecido em dentes grandes que são na perna da sala. Neste encontro, nós temos oito oficiais e dores da reserva das Forças Armadas Brasileiras. Que representam os sobreviventes dos 417 oficiais que foram punidos pelo golpe militar em 1964. O peito desses oficiais é retornar ao serviço a fila das Forças Armadas, para o qual eles já testaram todos os concursos. Fizeram os cursos necessários quando estavam inscritos. Desejo retornar, por duas ações. A primeira ação é para que, através dos constituintes, eles apresentem uma lição às Forças Armadas, na pessoa das gerações mais novas, as novas gerações militares de sete praças, no sentido da reconstrução da hierarquia e da disciplina, que foram massacradas em 1964. A primeira ação de esses sociais, nada mais será de uma confirmação de uma tradição brasileira republicana. De 34 anistias que aconteceram desde 1879. Todas recolocaram as suas carreiras no serviço a filhos brasileiros, que se suplevaram contra governos constituintes. A outra razão do retorno é que estes brasileiros, com todo o direito de retornar e querem exercer esse direito, no sentido da conclusão deste processo de transição, A presença destes poquíssimos brasileiros, nos quadros da ativa das Forças Armadas, Serão exemplo, para todos os brasileiros, de que se não se pode rasgar a Constituição, Nós somos o exército vivo, desta história, desde os últimos três anos, E fazemos questão de exercer o nosso corpo. Nós estamos lutando por pena de exercer com os senhores vivam aqui, Os marinheiros que não existem marinheiros mortos-vivos, Isso é uma vergonha, uma verdadeira nação inteira, Que se tem ainda brasileiros, E tem o regime democrata, E tem a nova república, chamada nova república, E ainda são mortos-vivos, Temos 60 capos aeronáuticas, Temos 1509 marinheiros, Temos 600 sargentos, Todos aí, Fulgueses, Que nos pagam defendendo a democracia, Mandaram defendendo o direito, Deste país ser livre, E se puder faltar, E se ter uma eleição direta, Quando nós precisarmos o nosso voto. Elas chamaram tudo isso, Elas chamaram que esteja acontecendo no meu país, E que eu, Que é com o partido, Na Itália, E que de 94 missões de guerra, E trago na punha, no meu acervo, Essas contemplações todas, Que é a maioria de medalha de combate, Conquistada lá no pão de batalha, Não foram feitas, Fazendo ganho, Por, Por, Médica, Então, Foi conquistada no pão de batalha, E que eu fui atingido nove vezes, Dessa nove vezes que eu fui atingido, Concei três vezes em rodas, Meio quase morrendo, Havião pegando fogo, Com o avião atingido pela, Pela anti-aérea inimiga, E é que estou eu contando essa história, Para a nação inteira, Pedindo amnistia, Estou pedindo, Não estou retomando a reparação, De uma amnistia, Preciso dela, Foi uma repassão boa, Que eu tenho que dançar, Faço aos meus amigos, A meu cheiro, A minha mulher, Esta filha que nasceu, A mulher de guerreira da guerra, Ela tem sete meses, Este momento aí, É a realização, Do governo do exército, É claro que isto, Não explico nada, A solução para eles, É a ordem de todos os presidentes, Para elegemos o futuro brasileiro, No ano que vem, E as suas diretas, E no nosso esmeralho, O Brasil é o único grande país, Que ainda tem regime, E o regime para a gente, Isso não fez metade, Porque a ideia que se tem, É que basta, Você tirou o presidente da república, Para ser um golpe de Estado, Colocaram o outro, E pronto, Mudou que é verdade, Fizeram isso, E a rebelião fez isso, Sempre no Brasil, Através muito longe, 10h46 para cá, Vejamos, Quando os governos, Não puderam chegar a sofrer, Já havam crises, No governo, De acordo com a toça, Café filha, E o seu bispo não assumiu, Depois de janeu, Renunciou, Depois de janeu, Sofreu um golpe de Estado, Depois de corte de silva, Teve um empolio, E o seu bispo não conseguiu assumir, O regime para a diferença, No Brasil é fonte de vício, Absolutamente, Não deu certo, Será que é razoável, Preservar, Preservar e manter esse medo, Será que é razoável, Mantenha esse sistema de governo, Que é o sistema de governo, Absolutamente imperial, Ou é razoável, Tentar uma nova explicação, As crenças parlamentares, Não há nenhum país, Desenvolvido no mundo, Que tenha chegado ao socialismo, Através de um agente, Não, O regime parlamentar, Porque as decisões, As eleições coletivas, São mais gerais, E quando há uma crise, Não se derruba o presidente, Caiu o apnete, Hoje nós temos distribuição de canais, Cerelação e distribuição de distância de rádio, Nos pecadores que temos ao tempo do autoritarismo, Ditados pelos interesses do ministro, Comunicação que a gente foi derrotada, Largamente na turma de missões, Mas que continuou a guardar, Toda a passagem do poder que tinha, Ao tempo do autoritarismo, E no entanto, A sociedade continuou, Sem poder encontrar, Comunicação e controlar, Essa comunicação, Aí está a democratação e a descomunicação, Encontrar instrumentos, Que permitam a sociedade, Traxar que os nossos quadradinhos, E com a rádio, Os temas de alguma coisa, Na qual há, Na qual há, Deve fluir, Na qual há, Deve fluir. O início do governo da Norte Pública, A sociedade brasileira, Disse filhos, Sobre o desbombe, E comitê-la sobre a minha vitória, Com o autor de presença, Essa vitória, Precisa ser aprofundada, Através da consenhação, Do regime democrático, Mas a democracia, Depende, De partidos políticos definidos, De partidos políticos programáticos, De partidos políticos, Com deficiência ideológica, Este, O nosso partido, Sucesso e seu presente, E pensando em uma organização, Que estamos presentes, Em todos os estados planificados, Dependendo em ser, Norte do anjo, O perdo contemporâneo, E em cima das sociedades, Presentes no mundo social, Presentes no mundo municipal, Presentes nos nossos locais, Onde se trazem, A luta do povo do planeta, Agora em outubro, Revisaremos, O nosso primeiro congresso nacional, Vamos partir, Para a grande tarefa de hoje, De todos os seus, E para essa tarefa, Nós estamos convidando, Inicia-se, Quanto para não, A nossa campanha nacional, De filhação, E ela terminará, Uma grande mobilização nacional, Para a preparação, Das eleições municipais de 88, E das eleições presidenciais de 88, O que entendemos, Em técnicos socialistas, Que, Fim para, Aconstituídos, Encerrados os salários, Terminem, A acolhização, E se estão aí, Levem a ensalá-los, O novo governo da Cidade, Com a eleição virada, Para a preparação pública, E a implantação, Na época de chapazos, Constituídos, Do regime parlamentares, Salvo, As acessórias de sempre, Todas as pessoas, Eu conheço, Inteligentes, De bom senso, De bom caráter, São pessoas, Que, Acreditam nos procedimentos, E, Por exemplo, Um médico, E, Que, Você, Frequência, Imagino, Que, Da minha vida, Aníssimo, Que, A evolução, Da parte, Vamos, Vamos, Outros, Sérdios, Os procedimentos, Os sócios, Eu acho, Que, Eu, Ames, A Luz, Digaemeril, Que, Talvez seja, Um prazer, A gente, Nessas países, E fundamentalmente, C Brendan, Fazer alguma jestration, Que, Por isso, Digem o caninete, Se você, Viver tantos anos, Do Sporting, E você acha que, Isso aqui tivesse, Uma, Servição do seu, USB, No, Do governo, Desde-SD, Do governo do Brasil, E eu não faço futebol, porque eu sei que eu tenho marcas e eu tenho um reflexo. Mas eu acho que é verdadeiramente eu senti um neto de transpopulação, porque... E o espaço não é popular. E sabe popular porque as pessoas o acompanham e não se quebram nesse processo. Qualquer possibilidade de desempenho de tornar as nossas pessoas, os nossos amigos, os nossos companheiros, o nosso povo e o nosso planeta. Mas se isso é feito nesse dia, algo que é o nosso futebol e o nosso planeta. Depois que eu mando a nossa carreira, brilhante de carreira, de futebol, de futebol, o nosso querido Sobis, que é o nosso trabalho com o médico efetivamente que ele já era. E está em contato nessa situação de verdade com a realidade brasileira. Na verdade, está tratando de ser pobre. Eu gostaria que o Sobis tivesse um depoimento sobre essa experiência, essa relação da medicina com a pobreza brasileira. Bom, saúde. A minha atenção é muito mais ampla do que a cara que algumas pessoas fazem. Então você se soltando atitude a saúde quando você consegue experimentar com você, com trabalho, com que você consegue lidar com seus filhos, com que você transporte para chegar o que você precisa, Basicamente quando você também está, não só físico, mas também efetivo e mental. E infelizmente, talvez seja o ponto mais fraco que nós temos, a nível de preocupação de estado com a nossa situação, da saúde de uma forma geral, e infelizmente, que durante parte das pessoas que nós conhecemos hoje, era essa ligação de saúde de sangue, também morrer no hospital, porque ela não tem o que comer, ela não tem a hora de dormir, ela não tem alguma coisa que explodir, de uma forma geral que eu tenho necessidade de dormir, e às papás, estou aqui o que é que eu quero. Dome a chuva que eu fiquei no nosso coração muito porque eu gostei, eu pensei que eu vou defender a minha mente antes. Eu não quero estar mais feliz com o outro, mas não é tão liga que você quer dizer em casa, mas não é uma coisa que você quer dizer, então eu queria falar para pensar que o que você quiser é. Mas eu não tenho nada a pensar, entrei a sua ideia, Existe muito, e eu tive realmente sido no palco de gente, né, de mudar a classe política. E nesse meio da classe política hoje existe uma diferença que aqui no país nos deve, né. A gente deve esquecer que boa parte dos políticos que são eles, são pessoas que enfrentaram a ditadura. Agora, há todas as normas que o país está mudando, né, e uma dessas novas coisas é um país que oferece vida. O PSB é um socialismo, é uma organização política, é uma coisa de um fato novo na política brasileira. E tem que, à medida que o PSB cresça, essa diferença em relação ao povo político brasileiro, faz direito. Por isso eu saúdo os companheiros de outros partidos que estão nessa 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 nessa. Nós arredamos os militares, mas é a classe dominante que se mantém no poder. E esta pequena parcela da população, representada pelos banqueiros, pelos industriais monopolistas, pelas multinacionais e pelos asfundiários, detêm o poder econômico, são aliados do capital internacional e mandam nas decisões de seu governo. Este governo, para atendê-los, acorda os salários dos trabalhadores, aumenta os juros, estimula a especulação financeira, visando poder ao consumo do nosso povo para sobrar para as exportações. Com isso, eles arrasam as pequenas e médias empresas, liquidam o nosso mercado interno, provocam a recessão e desemprego, com o objetivo único de adquirir dólares para pagar esse campo brasileiro chamado de pesca. Todos nós, portanto, temos que nos perguntar por que acontecem essas coisas que sobreneficiam 10% da população. Por que nós nos encontramos na constituinte as maiores dificuldades para estabelecermos normas que propiciem a distribuição da riqueza e a justiça social? Se analisarmos friamente, veremos que os outros partidos que não têm enganadores do povo são o PT, 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 o PT e o PT. E, portanto, todos nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo. A classe dominante entende política mais do PT e entende tanto que com menos de 3% da população, repito, que conseguiu eleger mais da metade dos constituintes. Eu falo hoje no programa do Partido Socialista Brasileiro para dar o meu testemunho da sua firmeza ideológica, da sua luta pela igualdade assumida por todos os seus militantes. Falo para que os trabalhadores, compreendam a necessidade de se unirem, saibam definir quem está contra ou a seu favor. Procurem se coligar com todos os partidos de esquerda para que, nas eleições municipais de 1988, consigam este representante que a prática no seu dia a dia estejam ao seu lado na luta pelos seus direitos. Nós socialistas e nós democratas estamos como sociedade mais justa e mais livre. Para nós só há socialismo e democracia. E só existe democracia que avance para o socialismo. Se nós não resolvermos o problema social e o grave problema das dificuldades da injustiça social nesse país, será muito difícil, por mais perfeitas que sejam as instituições colocadas na nova Constituição, será muito difícil consolidarmos um regime democrático com a grandeza dos conflitos de interesse, do sentimento de injustiça, do sentimento de revolta da maioria da população contra essa injustiça. Então, resolver o problema social é a época mais importante no Brasil dos nossos dias. E eu acho que essa solução do problema social exige a presença de um partido socialista, um partido socialista forte e expressivo, representativo dessa corrente de ideias, que resolvemos esse problema social em muitos países do mundo. Há um partido socialista que afirma a liberdade sem de tudo, que afirma a propulsão de partido democrático, que queira chegar e proponha que se chegue ao socialismo através da democracia, radicalizando a democracia, aprofundando, aperfeiçoando a democracia, a organização, pois constitui uma organização popular, a organização da sociedade, a participação nessas organizações populares e comunitárias, as decisões do governo, afirmando a população.